Um baú cheio de brinquedos e surpresas e dois palhaços com a missão de levar uma princesa até a lua. Amigos há muitos anos, Ana Banana e Juca Mole fazem de tudo para satisfazer a vontade da boneca da Ana. E juntos vivem uma aventura pra lá de divertida. O espetáculo Luas e Luas é o mais antigo da companhia de teatro Zabrisky. E agora passa pelo desafio de se reinventar em um novo espaço com uma nova linguagem no ambiente virtual. Ele é transmitido para o público através de uma sala de reuniões online, numa plataforma na internet. E conta até com um intérprete de Libras. Batemos um papo com a Ana Cristina e o Alexandre Augusto, atores da peça. Eles contam que no começo o maior medo era saber se a internet ia funcionar direitinho pra tudo correr bem. A internet será que vai aguentar? Tal programa vai suportar? O computador vai? O fio, o cabo? Isso me preocupa muito mais a princípio. Assim como na peça em formato original, nos palcos. A proposta é interagir com o público, que pode sempre ajudar a encontrar um novo final pra história. De acordo com a interatividade, o final é diferente do que a gente propõe, entendeu? Então esse trabalho de interatividade do grupo Zabrisky, do Juca Mole, da Ana Banana, especialmente, é um trabalho que vem sendo feito há muitos anos. A temporada com cinco apresentações começou no sábado, às cinco horas da tarde. E nesta terça-feira está de horário novo, oito horas da noite. Para participar é preciso fazer uma inscrição no site www.zabrisky.com.br e esperar que um convite gratuito, em forma de link, seja enviado por e-mail. Daí é só esperar pela hora do espetáculo pra curtir muito. E corre lá, viu? Porque são apenas 100 vagas por apresentação. Vamos nos encontrar nesse espaço virtual, nesse lugar virtual, mas vamos inventar juntos esse teatro, esse web teatro que vai acontecer nesse lugar, com muito afeto e com interatividade. Vocês acham que a Lua é muito grande ou só grande? A Lua é muito grande?